Oh! Por que, por que, por ? Oh! 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 Fica de joelho com essa vamos Começar, mano Levo não, levar não, levar não, evitar não Vinha pro beck, leva não, levar não Levo não, leva não, levar não Vinha pro beck, mano E se for feia, tu vai mamar Te baixo, te baixo, te baixo, te baixo da mesa Toma cara, toma Te baixo da mesa Toma cara, toma Te baixo da mesa Fica de joelho, começa a mamar Levo não, levo não, levo não, levo não, levo não, levo não, vinha pro becky E se for feia, tu vai mamar Te baixo, te baixo, te baixo, te baixo, te baixo da mesa Toma cara, toma Te baixo da mesa Toma cara, toma Te baixo da mesa Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado